O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indubentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol, o sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote, introduzi-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o Henrique Cristo, filho do homem, somente o demônio. Herói dispostruído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, ou ele não está em mim. E se não mandas a ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro. Vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade. Tenho um ácaro aqui, do ser supremo e perfeito, que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Abre a janela. Meu Pai, Senhor e Deus, benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu vos falo, que eu escuto do meu Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Aqui em Brasília está frio, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo está frio, tenho que fechar a janela, e ainda parece que por conta disso, alguns ácaros resolvem não passear por aqui. Então tenho que me adaptar. Mas isso não acontece a primeira vez hoje. Podem perguntar para mim. Bom pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas aí pelo chat, eu vou repassar ao Inri duas perguntas da semana passada interessantíssimas. Uma é de dias. Inri, pretende ser político algum dia? Laconicamente respondo que não, mas não tem a mínima hipótese, porque eu vim com o mandato do Pai. Então, até para cumprir esse mandato não é fácil, não dispôr de tempo nem para pronunciar a palavra política, ou um discurso político. Então, portanto, quero que saibam todos que o Senhor, que o Senhor, meu Pai, que está me ouvindo, e que está me enviando aqui falarmos, que eu nunca vou ser candidato a nada, porque eu tenho um mandato, que Ele me deu. Tenho 42 anos de vida pública, e fazem 30 anos, que eu assumi minha condição, e revelei ao mundo, em dois continentes, e agora pela neta, o mundo inteiro, a minha identidade. Então, como eu disse há dois mil anos, ninguém serve a dois senhores, sou coerente com o que falei, estou aqui só para servir o meu Pai Senhor de Deus, que me reenviou. Então, nunca, em circunstância alguma, não me convidaram para ser candidato, disse, não, não posso, não quero, não nasci para isso, vim ao mundo só para cumprir a vontade do meu Pai, quero deixar isso bem claro, que sempre me fazem essa pergunta de novo, tenho em todos a minha paz. Pergunta agora de Igor, as cenas de flagelo, e espancamentos mostrados no filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, são realmente verídicas? O senhor culpa Pôncio Pilatos pela execução? Respondo com duas frases, primeiro, não são verídicas, e segundo, que tem uma prova final, no próprio filme, se vocês assistirem o filme de novo, no final, vocês vão perceber a mentira, a fantasia, que tem inclusive um corvo que vai bicar e comer o olho de um dos prisioneiros, isso é para montar o folclore, para enfeitar a fantasia que foi imposta no filme. Então, Pilatos, digamos assim, que eu culpo Pilatos por não ter cumprido o mandato que ele tinha, por não ter cumprido o dever dele, de decidir, então ele ficou com medo do povo, mas não culpo ele de novo, mas não culpo ele de novo, do outro lado, não culpo ele, porque ele estava ali como um personagem, é como, para eu culpar o Pilato, o Pilato, você teria que culpar, por exemplo, uma pedreira, que está no meio da estrada, e se é um veículo que eu estou trafegando, esbarra nela, porque eu estava cumprindo um destino, predestinar uma coisa que está prevista, eu mesmo anunciei antes da crucificação, que ia ser crucificado, então, o Pilato apenas era, digamos assim, estar no lugar errado, na hora errada, agora eu culpo ele sim, por ter determinado que me açoitasse, depois de dizer que eu era inocente, aí sim eu culpo, porque por que açoitar-me, se ele mesmo disse que eu era inocente, que não me via crime nenhum, só por covardia, aí sim eu culpo, porque ele queria aplacar a cólera, a ira dos debiloides, que estavam gritando para os espíritos, para isso eu culpo, agora quanto ao filme, é claro, nos tempos modernos, se não colocar bastante sangue, ninguém vai assistir, nós estamos vivendo num tempo, que todo mundo quer sangue, se liga a televisão, é morte, assassinato, sequestro, aí pronta, todo mundo gostava, agora se ligar a televisão, aí se eu vou na televisão também, e se não fizeram uma boa bagunça, daí não dá ibope, então eles têm que fazer aquela confusão toda, aquelas calúnias, para poder agradar as orelhas dos hábitos pela morbidez, então todo o problema está na morbidez, se não fosse o problema da morbidez exacerbada, o filme podia ser ortodoxo, mas daí não dava bilheteria, então tinha, por causa dos mórbidos, é preciso sim, bastante sangue, veja, mas, em que mundo estamos vivendo, os valores estão invertidos, é isso aí, três pontinhos, um, dois, três, pense o que quiser, já que eu não sou muito, com as vezes que eu tenho que escrever alguma coisa, eu não sei pontuação, porque eu não sou, eu estudei só três anos na escola pública, eu sou teodidata e instruído pelo meu pai, então na parte de escrever eu sou péssimo, sabe meu filho, então eu boto três pontinhos, quando eu não quero falar muito, eu boto três pontinhos, daí que eu não fico à vontade para raciocinar, não é, as poucas vezes que eu escrevo, vamos agora às perguntas de hoje, Simval Dave, Inri, o que Vossa Santidade pensa sobre a conversão dos povos nativos americanos ao cristianismo? Até o termo conversão já é, mexer a mar, sabe, é um termo na minha ótica, para os meus ouvintes, pejorativo, quando se trata de seres humanos, converter um ser humano, você pode converter um ferro, um, num parafuso, coloca lá no torno, agora converter um ser humano, para mim isso é muito, é horrível, essa é a invasão do fórum íntimo, isso é a privação da liberdade consciencial, eu, por exemplo, nunca converti, não converti, não converterei ninguém, eu não estou aqui falando para vos converter a quem quer que seja, estou falando aqui para dar opção aos que me ouvem, de raciocinar livremente, em posição ereta, e chegaram às suas conclusões, então eu lembro muito bem, eu estudar a história da humanidade, quando chegou no capítulo América, quando chegou no capítulo, na parte de antropologia, inclusive, analisando aqui o comportamento dos que vieram para cá, não só na América do Norte, como aqui na América do Sul, etc, como eles fizeram os índios a se tornarem cristãos, isso não é cristianismo, não, eu ensinei a liberdade, eu disse a Deus, não conhece a verdade, a verdade vos libertará, não é a base de chicote, não é a base de ameaça, não é a base de assassinato, como nos tempos do Império Romano, que quem não fosse, digamos assim, cristão, não acertar tudo, daí já era assassinado, e antes, quem não guardasse, quem guardasse o sábado, ia ser assassinado, não, a liberdade consciencial é uma coisa sagrada, nesse particular, então, eu prefiro os ateus, que pensam livremente, porque eu também já fui ateu, não, eu abomino qualquer forma de conversão, converter alguém numa ideologia, é um crime contra a liberdade consciencial, é um crime de invasão do fórum íntimo, esta é a minha opinião, eu acho que ninguém tem direito de converter ninguém, eu inclusive tenho relações espontâneas, sim, me encontro com pessoas de outros credos, de ideologia até sectariamente marxista, do ateísmo ideológico, encontro, não tendo que converter ninguém, falo, vem falar comigo, falo, mas é isso de converter meus filhos, esse é um dos atos mais, na minha ótica, mais desprezível que se pratica contra um ser humano, ensinar, falar, falar a verdade, porque também mentir, também não dá, tem que falar a verdade, então daí, depois se a pessoa compreendendo, se o ser humano compreendendo, ah, então isso é assim, assim, falar sobre o Pai Celeste, sobre Deus, explicar a natureza, a lei, como funciona a natureza, maravilhoso, agora, converter, não, então, como eu disse, essa palavra só serve para os assuntos de torneiro, o torneiro mecânico, ele converte uma peça comum, um pedaço de ferro, num parafuso, numa porca, em alguma peça, não é, que vai ser útil para um mecânico, um motor, coisa assim, aí se tornei um mecânico, esse sim, tem que converter, tenho dito, tenho minha paz. Daniel Moller, a caridade no Natal ajuda os necessitados, mas alimenta a ilusão do Papai Noel, e reconsidera benéfica ou prejudicial a caridade no Natal? Olha, para ser bem claro, bem franco, essa fantasia que vem há séculos, para alimentar o comércio, os pobres que recebem uma esmola nessa data, depois, passam o ano inteiro, se iludem, e passam o ano inteiro, desprezaram igualmente, e à mercê da miséria, efetivamente, o rico, nessa época, exibe, os troféus também é porque a fim de coagir, eu compreendo que o comércio, hoje em dia, precisa dessa data, compreendo que já não dá para mudar, o sistema está estabelecido, e que é claro que os comerciais não devem gostar do meu discurso, mas eu sou sincero, sem medo, sem referir suscetibilidade, eu tenho que dizer a verdade, não estou, não estou a favor dessa fantasia, dessa ilusão, dessa inculcação de ideias dogmáticas na cabeça das crianças, tenho dito. confissolinos, mestre, o senhor apoia um Estado laico? É, se assim fosse o Brasil, seria maravilhoso, o Estado tinha que ser laico, tinha, mas, existe uma cultura impregnada, e, às vezes, quando uma autoridade resolve, transformar o Estado em laico, deveras, assim como também ele é mais ou menos democrático, porque na democracia o voto é facultativo, no caso do nosso país, o Estado é mais ou menos laico, porque no Estado laico, não pode haver figuras simbólicas, representativas de nenhum credo religioso, nas repartições públicas, não pode. Quando a presidente do Brasil se elegeu, ela removeu a priori, o símbolo que estava lá dentro do gabinete, foi coagido, segundo eu vi pela mídia, a colocar um outro símbolo, para não ser, digamos assim, condenada, pelos idólatras, pelos que vivem, ainda subservientes, obedientes, aos ditames do Imperador Constantino. o Imperador morreu e continua mandando até hoje. Isso é impressionante, isso sim que é fantástico. Morreu faz 16 séculos e continua com a sua vontade imperando. cada um que puder reflita do que eu estou falando. André Mantovani, via Facebook. Ó pai, denuncia a enfermeira que espancou o cachorro para o nosso Deus Todo-Poderoso, porque ela não deve ir para o céu. Você tem Facebook e deve ter visto as pessoas compartilhando tudo, né? Ouça o apelo deste filho querido que quer ver justiça sendo feita neste caso, por favor. Não careço de denunciar meu filho, porque meu pai, meu senhor e meu Deus, o Supremo Criador é onipresente, onisciente, onipotente. Logo, ele viu tudo e ele faz justiça na terra e não assuma uma parte do carma dessa pobre mulher que ela já assumiu o carma dela. Ele não assuma uma parte do carma dela em querendo julgá-la. Lembrai-vos para ti e aos que me ouvem que quando me chamou a Jesus eu disse não julgueis para não serem julgados porque da mesma forma com que julgades também vós sereis julgados e com a medida com que tiveres medido também vós sereis medidos. Portanto, não julgue meus filhos porque existe o Senhor o Senhor da lei da justiça para fazer justiça cada ser humano e nenhum ser humano nem essa mulher e nenhum ser humano pode descer mais baixo do que aquilo que há de mais baixo em cada um de vós. Assim como nenhum ser humano pode subir mais alto do que o que há de mais alto em cada um de vós. Portanto, um ser humano não deve não pode julgar outro. Eu daria um conselho para os magistrados os juízes terrenais se eles me ouvissem eu diria meu filho ande entrar na sala de julgamento ande sentar na cadeira de juiz faça uma prece ao Pai invoque o Senhor e peça a Ele que Ele seja o juiz e tu vai então só falar o que vier dele para não assumir o débito carmático do réu. Eu diria se pudesse para o juiz para ele pedir invocar o Senhor ande sentar na cadeira para que depois lá o Senhor dissesse para ele como promover a justiça. Daí ele ia para cá tranquilo sereno sem ter porque se não já pensou se o juiz o magistrado o meritíssimo como se chamar lá no fórum decretar uma prisão julgar uma pessoa para ficar preso durante não sei quantos anos e mais tarde fica sabendo que ele é inocente. Os membros do conselho de sentença também eu diria para eles antes de entrar na sala para decidir que invocasse o Senhor pedisse que o Senhor os inspirasse. Quantos casos que eu vi na minha vida toda de pessoas que ficaram 10, 20 anos na cadeia inocente. Inclusive nos Estados Unidos houve casos que depois de uma pessoa ser executada veio a prova que ele era inocente. Então antes de julgar meus filhos seja quem for que tiver que julgar seja juiz seja tu que me ouves julgar o teu irmão o teu parente vai tranca-te no teu quarto fecha a porta como eu ensinei a do irmão Mateus 10 Mateus 6 versículo 6 e começa a pedir ao Pai para que não cometas a injustiça de julgar alguém de forma equivocada. Anda e formar qualquer juízo invoque o Pai tem todas a minha paz meus filhos. Joel Templário Henri Cristo gostaria de saber não do Senhor mas do seu Pai quem eu posso ter sido em reencarnação passada. Pergunte ao seu Pai por favor. Filho isso aqui seria muito desagradável desconfortável se o Senhor te dissesse quem tu eras. Uma das maiores bênçãos que o Senhor deu ao ser humano justamente foi a ausência da memória na reencarnação aqui tem algumas pessoas que parecem comeram feijão demais muito grande aqui na vizinhança as pessoas não tem o que fazer com dinheiro compram fogos ficam atirando aí sabe é uma falta de consideração mesmo mas voltando é para quebrar o silêncio desse lugar maravilhoso onde tudo é paz então chega ao final de semana abre-se o zoológico e alguns indivíduos desprevenir vem fazer barulho aqui perto mas que o Senhor Deus misericordioso perdoe por esta quebra desse leito mas onde estava mesmo a reencarnação então seria terrível se o ser humano reencarnasse lembrando o que fez antes quem foi às vezes uma pessoa reencarna no ventre da mulher que foi sua inimiga sua algoz ou às vezes uma mulher que foi o marido antes e que cometeu crimes e como é que iam viver depois naquele ambiente então é bom que Deus bondoso e perfeito criou um mecanismo na lei que com raras exceções alguém se lembra da vida passada no meu caso ele me obrigou depois do jejum a rever o meu passado para cumprir minha missão a contento mas no meu caso é um caso que eu não tive escolha e sou obrigado a cumprir a vontade dele mas as pessoas que vivem na vida pacata vida comum não precisa nem deve pensar no passado pensa no futuro confia no pai e segue adiante inclusive eu já soube de pessoas que fizeram regressão e que tiveram visões do passado e perderam a lucidez isso isso para não dizer que tornaram-se dementes né meus filhos tem todas a minha paz Magrelito Inri me referindo ao caso da enfermeira que matou um cão a pancadas como esse tipo de atitude é vista aos olhos de Deus a atitude da pobre enfermeira me inspirou piedade a coitada porque ela para fazer isso ali ela tinha que estar muito mas muito atormentada muito porque feriram um cãozinho indefeso a pessoa tem que estar muito muito atormentada e agora vai ter que pagar porque a sociedade cobrará dela algum tributo e às vezes até as pessoas a olharão de forma exageradamente violenta se comportarão com ela então para ela foi eu posso lhes garantir que ela estava fora dela quando cometeu aquele delito que ela não estava nela foi um demônio que ocupou o corpo dela para fazer aquele serviço mas quem vai pagar é ela e a perguntinha que eu queria deixar no ar é quem gravou aquela fita aquela dentro da casa dela será que ela pediu para alguém gravar o que ela ia fazer para o cachorro porque ela queria aparecer no youtube pense bem tem uma coisa meio esquisita naquilo ali eu vi eu vi e eu perguntaria como é que ela se fosse uma pessoa normal se ela não estivesse doente como é que ela ia permitir que uma pessoa viaja na casa dela instalarse um sistema de câmera para filmar ela bater no cachorro aí está a prova que ela precisou doente ela está precisando de misericórdia e não de ódio e o cachorro já descansou sofreu descansou e ela ficou com calma é isso não do cachorro sim o karma dela de ter violentado maltratado um animalzinho sem motivo claro que ela não fez muito diferente do que aqueles que fazem pesquisa em laboratório mas daí tem um motivo científico tem toda a minha base Robert Temcuário Inri o que o senhor acha dos neonazistas brasileiros? sabe meus filhos isso é uma figura estranha que botaram no meu caminho neonazista eu vejo para mídia falar isso mas não existe neonazista isso aí existe pessoas que estão cometendo delitos que estão praticando atos de violência por racismo mas não são neonazistas porque o nazismo morreu junto com a Alemanha nazista com os nazistas da Alemanha esses neonazistas são digamos jovens que estão descontentes desordeiros fanáticos com alguma ideia mas que não dá para qualificar eles de neonazistas porque eu não fiquei sabendo que o Hitler reencarnou e veio dar mandato a eles que quem criou o nazismo na Alemanha foi Hitler então eu sei que são pessoas que estão mas é que qualificaram pela mídia neonazista mas são pessoas que estão agora deixando aflorar os intentos bestiais a revolta deles o desespero em ver as absurdas manifestações dentro da sociedade as coisas estão culpando pessoas às vezes que não tem nada a ver culpar a raça por exemplo o nazismo era uma uma nação que foi extinta sobrou só os alemães legítimos aquilo era uma nação extinta de vez em quando pode pipocar algum mas morreu junto com a ideia porque quando um líder cria um partido uma ideia e ele não consegue prosperar daí o principal morreu junto com ele não conseguiu se ele conseguisse a vitória se ele tivesse a proteção do altíssimo se ele tivesse cumprindo uma missão digamos que era mudar renovar a paz da terra daí como ele pensava que era então sim ele seria vitorioso daí quando ele desencarnasse teria os que poderiam se dizer herdeiros mas não se analisar bem mesmo depois da derrota dele é até melancólico alguém se dizer seguidor dele eu na minha opinião eu considero jovens desorientados fanatizados mas não vejo um recrudescimento de um novo partido nazista não vejo isso não vejo essa possibilidade tá se é isso que ele queria saber Daniel por que Deus inspira artistas talentosíssimos a criar obras lindas para as igrejas que só querem ganhar dinheiro Deus inspira o artista verde por exemplo Deus inspira um médico para ser médico e daí quando ele vai já chegar no artista e daí ele faz estuda medicina e tudo agora depois se ele comete delitos se ele começa a usar a medicina contra a lei divina se ele começa a cometer delitos não é Deus que mandou Deus inspirou ele para tornar-se médico daí ele fez maluco do livro fez prática indebida da medicina assim qualquer profissão assim também se Deus inspirou um artista para desenvolver o dom artístico dele agora depois ele começa a construir obras de arte para idolatrar como dá para isso na bíblia que o senhor disse maldito é o ídolo obra das mãos humanas maldito ele é seu autor esse já é o decreto do senhor para aqueles que usam a arte contra a lei divina livro da sabedoria capítulo 7 versículo 14 14 versículo 8 14 versículo 8 obrigado pela coleção filhinha claro para isso eu tenho minha assessoria aqui é especialista em bíblia então é 14 versículo 8 e 27 agora eu lembrei que lá no 27 eu tenho que falar sobre isso então daí o artista ele recebe o dom ele desenvolve o dom da arte depois ele vai praticar a arte contra a lei divina o ônus cabe ao que violou a lei então não é que Deus inspirou ele a praticar um ato indevido assim como uma pessoa pode ser treinada se tornar um exímio a ter a dor para defender uma causa e depois usar isto para fazer o mal não não Deus dá o dom agora compete ao titular ao agente saber usar ou não o dom que recebeu de Deus tenho todos a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é de Simval Dave Inri vossa santidade já discursou aos povos indígenas sabe meus filhos eu estive com os indígenas mas não discursaram não falam na língua deles falam na minha língua mas eu falei com eles em espanhol na Bolívia eu estive lá no local numa tribo me levaram numa tribo quando inclusive nos deram comida e respeitaram minha condição vegetariana no caso eu comi milho cozido e na hora que eu tinha uma espécie de tenda onde eles forneciam comida e a família Cáceres que me levou lá Pedro Cáceres Fernando Cáceres e Cris Cáceres na hora de pagar a conta disseram que não que não ia cobrar por minha causa essa é uma lembrança sublime que eu tenho no meu contato com os índios mas não pude falar no Equador eu me lembrei que depois que eu falei na TV do Equador isso já lá na Bolívia uma coisa do Equador em Quito no programa do Christian Johnson então veio um chefe de uma tribo de índios e me trouxe um envelope com contribuição dizendo para mim que essa era a contribuição da tribo dele nunca me esqueço que Deus o abençoe e sua tribo para sempre eles saberam que eu estava hospedado no Hotel Humboldt e que eu estava em trato e quis contribuir com a minha estar em Equador essas foram as duas experiências que eu tive com os índios e no meu estudo e no meu estudo de antropologia por ordem do altíssimo eu concluí que os índios são asiáticos que vieram muitos séculos antes dos cristãos aqui e se estabeleceram aqui são os verdadeiros brasileiros e eles se vocês prestarem bem atenção na arquitetura asiática e nas chupanas dele vocês vão ver ter sinais o formato claro milênios depois hoje em dia tem até palácio lá na China mas vejam o formato da chupana dos índios e a arquitetura asiática tem sim uma ligação claro que são todos filhos da China porque afinal de contas todos os asiáticos são filhos da China então Japão Vietnã Singapura todos os asiáticos são filhos da mãe China em termos de raça então eles são também oriundos da Ásia só que não tem como não estão oficialmente catalogados são qualificados de índios índios porque quando o descobridor da América chegou aqui pensou que estava na Índia daí depois a coisa ficou desse jeito que todo mundo chamou de índio mas só porque quando chegou aqui ele comunicou-se com o comando do país dele dizendo que tinha vindo da Índia aí o povo asiático que habita aqui nas Américas ficou qualificado como índio povo índio indígena se alguém estudar a fundo vai perceber que o que estou falando tem sentido tem em todos a minha paz Magrelito Henri o evangelho e sênio da paz é verídico? eu deixei um único evangelho quando estive aqui inclusive até o mesmo evangelho que está na Bíblia não vê todo de mim eu só respondo pelas coisas que eu falei e as coisas que eu falei estão lá e cada coisa que está lá mesmo enigmática que até ninguém conseguiu entender eu explico detalhadamente o que eu quis dizer quando me chamava Jesus então até como tem aquela parte que eu disse que nem é mais fácil um camelo entrar no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus já expliquei todas as coisas que estão lá porque que eu disse bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será dele tem gente que pergunta mas então quer dizer que só os pobres de espírito que vão herdar o reino do céu o que eu quis dizer com isto é que os que se consideram ricos de espírito os hiperletrados os que se acham os orgulhosos que engoliram milhares e milhares de livros que estudaram estudaram e colecionaram canudos não tem mais espaço no sistema neuroneal para a luz para a informação de Deus estão quase são equivalentes aos fanáticos da religião os que estudaram excessivamente que quem estuda muito muito não tem tempo para aprender é importante estudar assim mas só quando a pessoa fica com preguiça de pôr em prática o estudo que ela fez na primeira academia vai para outra faculdade mais outra mais outra mais outra daí ela acaba virando um papagaio repito de palavra tem que esperar os fogos tem gente que quer chamar a atenção assim como já vi meus filhos assim como eles estão querendo mostrar que receberam um terceiro salário também tem pessoas que compram uma radiola nova e quer que todo vizinho fique sabendo sabe compra uma radiola nova um rádio não sei um desses aparelhos novo às vezes bota no carro sabe meus filhos e vai no trânsito e todos que estão andando de casa naquela rodovia tem que saber que ele comprou um rádio novo isso é um absurdo dos absurdos eu já cansei de ver isso aí eu digo meu Deus olha só esse indivíduo comprou a prestação inclusive uma radiola que todos nós escutamos ai como seria bom se as pessoas educadamente escutassem a música que elas gostam para elas sem querer impor que os outros também escutem seria uma maravilha e assim por diante assim também compra bastante foguete às vezes compra até uma casa clandestina para comprar bastante e vem fazer barulho aí para os outros ver que ai eu comprei o meu décimo terceiro salário e estou comprando agora foguetes para espantar as moscas que tem aqui no meu quintal ah toma foi de mim chega a ser hilário sim mas é isso então podia também ficar tranquilo né é é mas é verdade isso que eu estou falando Luciano por que temos tanta tendência ao negativismo sempre que se resolve um problema as pessoas passam a reclamar de outro que nunca se incomodaram antes e que não é novo e sempre buscam algo para reclamar por que temos isso dentro de nós? temos vírgula né isso é no plural que ele falou né isso aqui são chatulinos meu filho você fala às vezes eu também digo poxa eu estou meio chatulino mas presta atenção você fala para um chatulino como lá tudo bem meu caro ah não não está bem não minha sogra ainda não morreu o meu cunhado ainda está lá na UTI entendeu nunca e daí se tu fala qualquer coisa ele sempre vai ter uma coisa isso são chatulinos de plantão agora as pessoas normais saudáveis elas não buscam quando eles dão um problema um outro problema primeiro que elas conhecem a lei se procurem buscar a lei de Deus e viver dentro da lei de bom eu estou se aconteceu isso de errado comigo por que? onde é que está o meu erro? vou corrigi-lo e corrija e pronto porque se ficar pensando em coisa negativa vai gerar sempre mais e mais negativo entende? é agora não confundir também que às vezes eu sou obrigado a corrigir vocês aqui a fazer assim tá agora o ir é o chatulino não eu sou obrigado a impor a lei aqui nós estamos não sou bem verdade mas estou falando gerar né é porque às vezes aqui isso aqui é o atribuo atribuo de judar então quando alguma pessoa faz uma coisa errada eu sou obrigado a corrigir daí aos olhos de quem vê a minha disciplina eu sou chatulino depois tudo paz da casa do senhor volta então é o seguinte que não pode quando tu tens um problema sério porque a lei da atração vou explicar bem sério brincando mas a corra fala bem sério a lei da atração é uma lei inexorável perfeita terrível para quem não respeita ela quem não toma consciência dela e ao mesmo tempo magnífica maravilhosa para quem conhece e põe em prática os ensinamentos porque a lei da atração é assim se tu por exemplo amanheces o dia e te esqueces de pedir ao pai uma proteção ou bem você começa uma coisa errada desencadeia concatenadamente outras e outras coisas erradas que daí quando tu vê parece que aqui não é outro dia aí você encontra que a pessoa errada na rua tudo assim agora se tu amanhece o dia invocas o senhor pedes a ele uma proteção aí tu vai e se tu encontra um problema na rua onde for tu vais pede ao senhor depois de ter presenciado uma coisa negativa invoca o senhor para anular vocês gostariam de saber o que eu faço quando eu também tropeço eu tropeço em topeiras imbecis me aborreço me incomodo então o que eu faço para o dia não ser inteiro ruim meus filhos eu invoco o pai sinto assim a leveza da presença dele sinto ele ter amado sobre mim a poderosa energia dele e daí eu vou adiante aí já porque aí por que eu invoco o pai porque aquele que eu ouvi de negativo foi anulado pela minha voz quando eu estava falando com o meu pai assim também tu que me ouves se tu invocas o pai depois de ouvir uma coisa negativa seja o que for que te fez mal para tu não ficar carregando aquele mal contigo tu invoca o pai que aquela energia poderosa dele anula porque no teu cérebro no teu consciente e subconsciente fica que a última coisa que tu ouvisse foi tua voz falando com o pai preste atenção nisso meus filhos para aqueles que não sabem mais poderosa oração que existe na terra que alguém pode invocar o pai é o novo pai nosso pode não vou repetir aqui se não vão dizer que eu vou rezar então lá no site está lá ircristo.org não está lá exposto no pai nosso pronto aprende invoca e sejam muito felizes e protegidos pelo pai celeste Waters Inri conheço pessoas em uma comunidade do Orkut que riem de corpos estilhaçados e pessoas deficientes como você explica tamanha maldade as pessoas que debocham que riem de quem está pagando uma dor quem está purgando quem está doente aqueles que riem contraem o débito dos que estão doentes eles apreviam quando alguém ri de um desgraçado infeliz de uma pessoa desgraçado é uma pessoa que está sem graça não está em estado de graça não é não é uma ofensa é que a pessoa não está em estado de graça ela está desgraçada esse é o sentido etimológico da palavra então quando a pessoa ri de um que está infeliz ela pega um pedaço da dívida para ela lá na frente ela vai ficar naquela mesma condição e daí não sabe porquê mas o que eu fiz porque foi contrair a dívida do infeliz inclusive eu vou citar um exemplo que é muito bom que todos prestem atenção se tu passar por alguma pessoa que está pedindo esmola seja aleijado seja não importa o que ele está precisando pedir esmola tu não é obrigado a dar esmola se tu não tens ou se não podes ou se não confias não crees que a pessoa merece esmola mas não deboche dela não deboche dela não chama de vagabundo não porque se ela rogar uma praga a praga pega porque aquela pessoa que está se expondo em público e pedir esmola ela está com energia negativa de quem depende de esmola daí se tu debocha dela e roga uma praga ela envia aquelas energias negativas na tua direção e tu vai ser do mesmo clube então não deboche de quem está mal de quem está infeliz quem rir de um infeliz muito mais infeliz é nunca se deve debochar de quem está sofrendo claro se o indivíduo as vezes eu conheço casos assim até piara tem é de um pedir e de esmola sem precisar temos uma cara na Rio Grande do Sul e dizem que tinha um indivíduo pedido de esmola, disse aquele monte de gente e o indivíduo estava ali pedindo a esmola caíram, eles botaram a esmola do papel dele e todo aí foram embora e quando foram embora, o indivíduo pegou um gibi que ele tinham ali e começou a ler no jornal do gibi, um dos que passou ali e olhou para trás e estava até com a perna do coitado, olhou para trás e viu ele lendo, peraí, o que é isso? Voltou, porque ele estava vindo em esmola como cego. Mas como? Como você está lendo? Eu acabei de passar aqui, te deu uma esmola, não fica aborrecido comigo. Não, eu não sou daqui, eu estou apenas guardando o ponto do meu colega que foi no cinema. Quer dizer, o cego de plantão desse ponto aqui, foi no cinema, ele falou, mas isso acontece. Na vida real, eu conheci um motorista lá em Laje, Santa Catarina, que decidiu deixar de ser motorista de ônibus para ser esmoleiro. Então, ele todo dia de manhã, ele ia no açougue, pegava um pedaço de bofe de boi, amarrava na perna e ficava na portuviária estendida assim com a mão estendida. E as pessoas viam aquilo ali, pensavam que ele estava com a perna e dava esmola para ele. De noite, ele ia lá na agência de turismo, onde era o patrão dele, o ex-patrão dele trocava o dinheiro. E debochava até do patrão, quem me encontrou tudo isso foi o patrão dele. Debochava do patrão, ele disse, olha, agora ganho o dobro daquela miséria que tu me pagava aqui quando eu era teu motorista. Ficou lá sentado e ganho o dobro. Ele trocava o dinheiro com o patrão. Então, existem coisas assim, assim como existem pessoas que pedem esmola em nome de Deus, o que é mais grave ainda, imagina? Deus mendigo, né? Imagina? Deus mendigo, é um pecado mais grave ainda, pedir esmola em nome de Deus. E assim por diante, existe cada tipo. Ah, o mais grave também é pedir esmola em nome das criancinhas. É, pedir esmola em nome das criancinhas. Aqui em Brasília construíram um enorme templo com dinheiro que arrecadaram pedindo esmola em nome das criancinhas. A chamada LBV. É, o enorme templo está construído aí de luxo, que tem todo mundo no faraó lá e tudo, tudo arrecadando dinheiro em nome das criancinhas da creche de Jesus. Uma vez pode, entende? É isso aí todo mundo sabe, está acostumado, todo mundo está acostumado em nome das criancinhas da creche de Jesus. É, aqui até houve campanha, houve até o Poder Judiciário acionaram, mas depois acharam a brecha da lei para anular o processo, etc. Esse Paiva Neto é um lobo com pele de ovelha. É, vestidíssimo de pele de ovelha, tem uma fala macia, parece um cordeiro, mas é um lobo. É um lobo, como tantos outros existem nesse Brasil afora. Tenho todas a minha paz, meus filhos. Vídeo show. Mestre, quando os políticos roubam, qual vai ser a punição deles? Aqui na terra raramente, né? Em geral é isso, se entende, né? Mas na lei divina, todos os delitos cometidos aqui na terra, aqui se faz e aqui se paga. Então, quando se escapam do tribunal terrenal, quando conseguem fazer algum conchado, alguma coisa para se escapar da lei terrenal, ou quando eles mesmos criam leis a favor deles, aí eles são enquadrados na lei divina, que aí não tem conchado, não tem propina, não tem corrupção. A lei divina é inexorável, porque o juiz é onipresente, onicente e onipotente, que vê tudo o que se faz aqui na terra. Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, tenham todos a minha paz. Joel Templário. Senhor Inri, não teria como o Senhor Deus criar novamente os templários na terra para que o mal possa ser extinto? A vida não anda para trás, meus filhos. Nem se demora nos dias passados. Então, não tem por que criar uma coisa nova, uma coisa antiga, que já passou, novas sociedades surgirão. Não, porque o que não conseguiu perdurar é porque não estava sob a égide da divina providência. Se não, perduraria. Entende? Então, se não consigo perdurar, não tem por que recomeçar tudo de novo. Então, novas sociedades, novas legiões de indivíduos, de seres humanos a serviço da paz surgirão. Entende? Mas não voltar para trás, porque, como eu disse, a vida não anda para trás. Né? Essa é a pergunta. Ele perguntou. Agora, ele pode pensar o que quiser, filho. Cada um tem direito de pensar o que quiser. Eu estou respondendo por uma pergunta, né? Tenho a minha paz. Josemar. Henri Cristo. Então, você é o Messias? Aí, eu respondo o seguinte. Eu, da parte do meu Pai, Senhor e Deus, quando jejuava, o Senhor diz que eu sou o mesmo Cristo que criticava, o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. E Cristo quer dizer Messias. E Cristo, no singular, a tradução do grego quer dizer o ungido, no singular. Então, não pode ter outro. Então, nessa condição, para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E o tempo lhes confirmará minhas palavras. E, inclusive, aproveito e inserir a pergunta dele para dizer o seguinte. Que eu estou 30 anos, 42 de vida pública, e 30 anos dizendo em dois continentes que sou o mesmo. Esses dias, eu tive de dar uma olhada naquela revista super interessante, que apareceu uma infinidade de indivíduos se dizendo Messias. Bom, ali está, então, tem a revista. Vê se traz... Vê se pode trazer a revista aqui para mostrar uma coisa para eles. Então, lá está... Está ali, está ali. Super interessante. Daí, é super interessante. Daí, já que falei nisso, explicar o seguinte, que daí um dia ele está lá, Cristo assassino. Outro está lá escrito, Cristo prisioneiro. E é moderno. E aí, é moderno. E aí, por diante. Daí, chega... Aqui, olha... Tem um que era agente do Serviço Secreto Inglês, que se diz Cristo, está aqui, olha. Então, está aí. Até bom que a revista botou todos esses aí, e aqui está... E aí, cometeram um ato falho, fizeram uma montagem, colocaram uma discípula como se fosse grudar em mim. Até eu nem lembrar mais disso. E botaram aqui um taco de sinucra na minha mão. Então, é uma montagem. Depois daqui, quer ver? Deixa eu mostrar. Já mostrou, já viu. Aqui está. Não viu? Viu. Aqui está o Siberiano. Então, esse aqui... Como é? Vistar em... Ele era um agente de trânsito, né? Cada um deles está aqui. Agora, eu queria mostrar... Estou mostrando isso aqui para dizer da diferença que eles mesmo, na revista, estabeleceram. Aqui está, aqui está. Aqui, olha. Chocassara. Assara. Assassino, né? Quer dizer, cada um deles aqui, Jesus suicida. Aqui, olha. Aquele que se suicidou nas baianas inglesas, né? E aqui está um outro que também levou os acompanhando para o outro mundo. Aqui está o Jesus, que diz que é o Jesus homem. Aqui está como anticristo, né? Pois é. Então, todos esses indivíduos que estão aqui nessa revista, super interessante, né? Todos têm uma curtinha história para contar. E são... Os que não estão na cadeia e não foram mortos ou assassinados, são ricos. Mas, é notório que são enganadores. Aí, ele diz ali, tem um trecho que ele diz que nenhum deles passaria por um exame de psicologia. E daí diz que, no meu caso, o escritor escreveu um livro sobre mim. O pai Henrique Cozy falou o meu diagnóstico, que eu aceitei fazer o exame de roxá e tudo, que ele viu que eu e meus discípulos gozamos de saúde. E também outros psiquiatras que têm vindo me visitar, que eu tenho como amigos, também viram. E eu, aliás, gosto de falar com eles, porque eles são pessoas que têm liberdade, pelo menos, de expressar os pensamentos deles, né? Porque ninguém mais qualificado é eles como profissionais da saúde mental. Que louco! Bom, em resumo. Agora, eu vou explicar a diferença. A minha história, meus filhos, e a história desses indivíduos que se dizem de Cristo. Meu pai disse que todo e qualquer indivíduo que ousar personificar o filho dele, terá um fim trágico. Pode ver, uns estão na cadeia, outros, esse choco, essa rara já foi condenada à forca, só que ainda não executaram. E aquele que nem está aqui nessa revista, o David Correste, lá do Texas, foi assassinado pela polícia naquela época, nos anos 90, parece. Então, a minha história, agora a minha história, que foi investigada pela Polícia Federal, a minha história é tão longa, meus filhos, que o livro, quando for concluído, se tem um cigarro, está escrevendo um livro, vai ser grosso a minha história. Porque é muito longa. Eu não digo há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 20, que eu sou Cristo. Fazem 30 anos que eu digo que eu sou Cristo, e eu sou o único em todo o planeta Terra, que o poder judiciário, inspirado por Deus, tive que reconhecer meu nome como Henrique Cristo. Então, isso é interessante, eu falei há dois mil anos, que eu virei com um nome novo, Apocalipse 3, versículo 12. Eu não quero convencer ninguém não, meus filhos, só quero explicar, já que essa revista saiu na rua, porque ela podia ter feito a matéria só comigo, né, aí não precisa falar nada. Mas já que mostrou tudo isso, eu queria mostrar a diferença, e que quem vê ali, vê cada coisa. Aquele ex-agente secreto londrino, que se vete daquele jeito, nada contra o vestido dele, hein, mas diz que ele se alimenta de restos de comida, coisa assim. Cada um deles tem uma atitude meio estranha. Claro que quem me olha de fora pode dizer que também é eu, claro. Mas daí quando vem conversar comigo, quando vem ter um colóquio de lábios ao ouvido, olho no olho, aí pode formar um juízo, meus filhos. E como eu disse, eu repito, eu não quero que ninguém seja convertido, porque eu não estou aqui para converter ninguém. Eu quero que conheçam a verdade, e a verdade vos tornará livres. É inclusive porque eu não estou aqui para impor religião nenhuma, eu não sou religioso. Sou filósofo. Adoenã também, eu não dizer que eu era religioso, eu sou filósofo e era filósofo. Eu ensino a filosofia de vida baseada na liberdade de consciência, liberdade de conscienciar uma nova vida. Sob a inspiração e bênção do Artíssimo, meu Pai Senhor e Deus. Ele avisou o Cuco, mas eu não poderia ter mais uma pergunta e a resposta. Mais uma. Tá. Senhor Henrique Cristo, a Igreja Católica tem um dogma de fé da infalibilidade do Papa. O que o senhor sabe sobre isso? Apenas então, eu nem gosto de falar da Igreja Ruana, porque tudo que eu tenho que falar, já falei, está na internet, entre Cristo.org.br. Mas que é infalível, unicamente é o Supremo Criador do Universo. O Altíssimo, o Eterno, o único que não morre. A maior prova da falibilidade de todos os terráqueos é a sepultura. Onde está o anterior? O seu antecessor dele? Por acaso não baixou a sepultura? O único que nunca morre, o Eterno, o Infinito, meu Pai. Todos os infalíveis não precisam de medicina, nada. Entende? Unicamente é o Senhor. Aí outra coisa, o meu Pai, meu Senhor e meu Deus, o único ser incriado, o único ser digno de adoração e veneração, o único Senhor do Universo, ele não tem limitação de calendário, ele não tem limitação de nada, ele é o Senhor do Universo, Infinito, Eterno. Lembrai-vos disso sempre, e não precisas ir a lugar nenhum para encontrá-lo. Não, não sei se ir a igreja, não, 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 nem vir aqui para encontrar o Senhor. Lá na tua casa, lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, te inclina diante dEle e Ele dentro de ti te escuta, que é Ele que vivifica cada partícula do teu sangue, cada célula do teu corpo. Ele te escuta e te abençoa. Então não precisa de lugar nenhum para buscar Deus, na floresta, em qualquer lugar, mas principalmente no aconchego do teu lar, no teu quarto. dentro de uma favela. É! Te tranca lá, dentro que podes ficar isolado por um minutinho, invoca o Senhor. E sentirás em teu corpo a maravilhosa, a energética presença do Eterno. É, meus filhos, e o restante tudo morre. Todos morrem, todos os príncipes de todas as igrejas morrem, morreram e morrem. Onde estão os inquisidores? Nem as minhocas mais se servem deles. Entende? Então, sou o Eterno. Por isso que Ele é o Eterno. Por isso que Ele não tem nome. O nome dEle é Eterno. Ele é o Eterno. É o Senhor. Entende? É, porque se Ele tivesse nome, alguém teria superioridade para dar nome para Ele. Não. Ele é o Eterno. Meu Pai, Vosso Pai, meu Deus, que é Vosso Deus. Vou pedir ao Pai agora a bênção para todos. E, de acordo com a vontade do Pai, nós veremos de novo no próximo sábado. Ah, se não me engano, semana que vem, eu dei uma entrevista para o Gentili. Podem assistir. Vinte e dois. Dia vinte e dois ou vinte e quatro? Não, vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Quinta-feira. Isso. Na quinta-feira, dia vinte e dois, uma entrevista por uma pessoa querida, que já esteve aqui me entrevistando e entrevista lá. No Agora é Tarde. No Agora é Tarde. No Agora é Tarde. Na Band. Na Band, né? Se Deus quiser, estaremos unidos. E sábado, estaremos aqui para pedir ao Pai uma bênção especial para que tenham um bom novo ano, né? Isso. Sábado que vem é dia vinte e quatro. Ah, então tá. Era isso que eu pensava que o Senhor ia falar. Não custa dar mais uma bênção. O que que você enfiou esse vinte e quatro? É um aniversário, né? É um aniversário, né? É um aniversário. 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 Deus infalível, Criador do Universo. � Pego e livre. É um aniversário. É um aniversário da cidade. É um aniversário. É um aniversário. É um aniversário com os filhos. Obrigado.